Pato Futsal e Brasília se enfrentaram pela sétima rodada da Liga Nacional. Com os dois times na parte de baixo da tabela, só a vitória interessava. O Pato começou atacando. E neste lance de Ian, o camisa 88 cortou para o meio e bateu. Ela deseou de leve em baron e enganou o goleiro Jacaré, Pato 1x0. O jogo seguiu com muitas chances. O goleiro Dudu do Pato Futsal trabalhou bastante. Defesas importantes para segurar a vantagem. 1x0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Brasília começou pressionando. Mas nesta boa jogada de G, tabela com o Sinuê e o camisa 27 avançou. Ele escapou da marcação e tocou por cima de Jacaré. Um belo gol de G, 2x0 Pato Futsal. O Brasília seguia atacando, mas a defesa do Pato não dava brecha. Neste lance, Caio Torres atingiu Cabreúva e foi expulso. O Pato partiu para o ataque. E Cabreúva serviu G. O camisa 9 limpou o goleiro e fez o terceiro do Pato. Na reta final, o Brasília tentou com o goleiro linha, mas não conseguiu superar o goleiro Dudu. Final de jogo, Pato Futsal 3, Brasília 0. O Pato ganha cinco posições e sobe para o décimo terceiro lugar com nove pontos. Já o Brasília segue em vigésimo segundo com três. Tchau. Tchau.